Fala pessoal, eu sou o Nando e hoje eu queria compartilhar a solução de um problema que tem me atrapalhado muito nesses últimos dias que seria a falta de armazenamento no MacBook Pro, ou seja, os dados do sistema estão ocupando muito espaço como por exemplo aqui na tela, indo para o ajuste do MacBook, para as configurações a gente vem em geral e depois armazenamento e vai mostrar um resumo basicamente de tudo que está no SSD do Mac o meu por exemplo é um SSD pequeno de 256GB e hoje eu estou usando 164GB e tem disponível 81GB mas uns dias atrás ele só estava com uns 10GB livre, daí no caso não dava de usar o Photoshop, o InDesign, o Illustrator apareceu aquela mensagem, vou botar aqui na tela, que mostra que não dá de trabalhar porque o disco de trabalho está cheio e no fim tu não consegue salvar arquivo, não consegue fazer outra coisa, estou obrigado a fechar e abrir de novo eu fui ver o que estava usando mais armazenamento, eu vim nessa tela aqui e os dados do sistema estavam em 150 eu acho hoje está 65 porque eu fiz esse processo, esse aplicativo que eu mostrar daqui a pouco mas estava muito cheio e eu não entendi o porquê, porque na verdade os aplicativos são 54GB, os documentos são 3GB e as outras coisas são poucas aqui mas o que me incomodava era esse dado do sistema e foi aí então que eu achei esse aplicativo, ele é um aplicativo free, não tem que pagar nada, não tem nenhuma assinatura seria esse aqui, o Omni Disk Sweeper, o link vai estar aqui na descrição e para usar ele é bem tranquilo, é bem fácil, é só iniciar o download aqui eu já testei, por isso que o armazenamento ali diminuiu bastante ou seja, tu instala normalmente como qualquer outro aplicativo do Mac arrasa para os aplicativos e pronto, ele instalou, eu vou abrir aqui deixa eu vir aqui nos aplicativos ele vai estar aqui, dois cliques ele abre, abrir então ele vai aparecer essa tela aqui, deixa eu minimizar tudo aqui para ficar melhor então ele vai aparecer essa tela aqui, quando tu clicar nele ele aparece o teu HD, teu SSD e mostra aqui o que tem livre, o que está sendo usado o total dele de armazenamento tu vai dar dois cliques e ele vai começar a carregar o que tu tem de documentos ó, vai pedir as permissões e é só ir aceitando por exemplo, aqui são as pastas do SSD aqui por exemplo, é a pasta do usuário, o Luiz Fernando, está com 30 GB usado isso aqui estava muito maior antes, depois que eu fui descobrir aqui tem todas as pastas e arquivos, arquivos ocultos também que não aparecem no Finder ele aparece só aqui então eu vim nessa primeira pasta que estava ocupando muito armazenamento eu fui ver o que era e aqui no cache tinha muito arquivo, principalmente da Adobe por exemplo, aqui e o que estava ocupando mais espaço eram os caches do After do programa que eu uso para a Motion era exatamente isso aqui ó, já aumentou um pouco, está 21 GB ele tinha zerado basicamente, mas hoje eu acabei usando e ele encheu novamente ou seja, tu tem que ter certeza que tu não precisa desses arquivos porque senão pode te fazer falta lá na frente que a gente vai apagar aqui no armazenamento, por exemplo, ele está aparecendo 65 GB de dados do sistema eu vou iniciar aqui o processo eu escolhi os caches do Adobe que é o que estava ocupando aqui no meu caso e vou apagar selecionei os caches e aperta em lixo apagou ele já carregou um pouco acabou zerando aqui ó ó, está 2 MB, a gente estava 21 GB e a gente volta aqui e já diminuiu então, tu que usa o Adobe, o Premiere, o After ele usa bastante esses arquivos de cache e de vez em quando tem que vir aqui e apagar e outra coisa que também estava cheio era o WhatsApp eu uso o aplicativo instalado aqui no computador ele estava cheio tinha até mais do que os caches da Adobe, eu acho eu não vou achar agora, mas é o que está em vermelho é o que está ocupando mais ele vai estar aqui em primeiro, por aqui, nesses 5 primeiros que era o armazenamento do WhatsApp era, acho que arquivos, conversas, fotos que eu não usava mais ele acabou salvando aqui eu fui ali, apaguei e loguei e loguei o WhatsApp novamente e deu certo então, basicamente é isso é só tomar cuidado com aquilo que tu apaga ter a certeza que tu não vai precisar mais pra frente desses arquivos mas é basicamente isso e depois eu vim aqui na lixeira e esvaziei só pra confirmar mesmo e é isto e se inscreve aqui no canal e até mais